O Lions Clube Ariquemes Canaã tem a honra e a satisfação de convidar toda a população de Ariquemes a fazer parte do primeiro dia de saúde do Lions Clube Ariquemes Canaã que será dia 24 de março, nas dependências do Lions Clube Ariquemes Canaã a partir das 7h30 da manhã dos quais o nosso companheiro amigo Clóvis José, nosso diretor de saúde, vai falar das nossas atividades O Lions Clube Ariquemes Canaã já faz um trabalho social voltado para a saúde há muitos anos Esse ano nós vamos fazer um evento no dia 24 de março e nesse evento nós teremos lá consultas oftalmológicas nós teremos lá uma parceria com a Finca de Jaru nós vamos trazer o pessoal de odontologia para atender criança ensinar como escovar os dentes, fazer pequenas restaurações pequenas extrações de dentinho de leite nós teremos lá também em parceria com a UNOPAR o atendimento com aferição de pressão exames de glicemia nós teremos também lá alguns nutricionistas que vão estar orientando aos pacientes que fizerem esses exames nós teremos também uma parceria com o Salão Monteiro por quartos de cabelo então no dia 24, se você necessita de uma consulta oftalmológica você terá de fazer uma triagem essa triagem vai ser feita lá no Lions mesmo no dia 16 de março a partir das 16 horas e aí a consulta será feita no dia 24 de março no domingo que inicia-se às 7h30 da manhã esse evento lá no Lions as crianças que estiverem lá que participarem também terão lá uma recriação nós teremos lá pula-pula tênis de mesa futebol algodão doce para essas crianças que estão lá e para os adultos que vão lá eles têm que estar em jejum até que para fazer o exame e lá também será servido um café da manhã para eles Lions Club Air Camps Canã levando mais saúde para a população de Air Camps então contamos com a sua presença dia 24 de março nas dependências do Lions Club Air Camps Canã